Bom dia, malta! Bem-vindos a mais um vlog aqui no canal. No vídeo de hoje nós vamos passar o dia de Andres e vocês vêm connosco. Nós vamos fazer uma coisa muito, muito especial, que pelo menos eu já quero há muito tempo, faz parte de uma das coisas que eu mais quero realizar na vida. E fora isso, vamos passar por muitos outros sítios e vocês vão acompanhar tudo, não é amor? E vamos poder dizer... É verdade. Estás entusiasmado, acabou? É. Porque é bem fixe, não é? Não vamos dar-se com elas. Porque é bem fixe, não é, mano? Não estou bem contente. Tu me põe e dizias, mas anota-se. Um bocado. E neste momento estamos no comboio, são 5 às 10. Também é. E pronto! Olá! Outra vez, malta! Já estamos no momento. A nossa primeira passagem agora vai ser para irmos ao banco todos, uma coisa que vocês vão ver, não é? Não é? E entretanto, depois vamos para Victoria, porque está a ferir nem para mim. Então estamos aqui um pouco sozinhos deste lado, mas nem tanto deste. Estamos agora aqui em Victoria Station, já fomos resolver o que tínhamos a resolver. Estou um bocado chateada, porque não conseguimos resolver o que tínhamos que resolver. Mas enfim, a vida continua, havíamos resolvido de outra maneira e agora vamos dar aqui uma voltinha. Isto aqui em Victoria Station tem umas horas e assim. E depois, o que nós vamos fazer, que é muito especial, nós vamos ter que ir para Victoria Couch Station, que é aqui ao lado. E aí? E aí? E aí? E aí? Múm 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 Múti Múm 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 Mú Bem pessoal, nós estamos a ir para a Victoria Coach Station e achas que já podemos dizer o que é que vamos fazer? Acho que não, depois quando estivermos lá mais perto da hora, podemos dizer a hora, às duas e meia, vamos fazer uma coisa fixe e diferente. É uma coisa que toda a gente pode fazer, é um bocado caro, claro, mas é... É uma experiência que eu acho que vale a pena fazer, porque mistura o turismo com a gastronomia. É, francesa e inglês um pouco também, eu acho. Sim, é um bocado mistura, não é? Vamos experimentar e vamos depois dar uma opinião mais concreta depois de fazermos a cena. Então, isto foi uma coisa que a Raquel ganhou num concurso no Facebook patrocinado pela marca. Tinha de escrever uma frase sobre o porquê de eu querer fazer aquilo que nós vamos fazer e acabei por ganhar. Eles estavam a sortear pessoas todos os dias durante a semana e a minha foi sorteada por uma quinta-feira. A frase de quinta-feira foi quando eu me inscrevi, eu fui a vencedora daquela quinta-feira. Depois recebemos um e-mail, aliás, a Raquel recebeu um e-mail... Uma mensagem no Messenger, primeiro. Já, o Messenger depois... Eu nem estava a acreditar. Ela pensava que era spam e depois mandaram-nos um e-mail com o voucher e agora marcámos. Várzea. Várzea. Bem, malta! Já estamos aqui a escrever. Nós já estamos ali a ver o que vamos fazer. E eu esqueci de dizer uma coisa, hoje é o primeiro vídeo da nossa série natal. Eu espero muito que vocês gostem porque nós vamos fazer vídeos muito x durante o mês de Dezembro. Nós não vamos fazer Vlogmas, que é vídeo todos os dias até ao dia 25. Não pelo menos este ano, depois para o ano a decidir. Mas vamos fazer uma série de Natal muito gira, com vídeos didáticos, com tags, com vlogs, viagens também. E vai ser muito chico. Não é amor? Sérgio está a comer Donalds. Que não é bem Donalds. Coitado, já foi. Mas mostra lá amor. Reparem, já está massacrado. Enfim, nós estamos muito empolgados. Já não falta muito tempo, por isso. Malta, já vos podemos dizer o que é que vamos fazer. Está prestes a acontecer. Nós vamos fazer um Afternoon Tea Buzz Tool, com a empresa BB Bakery. E eu vou deixar os links aqui em baixo, caso vocês tenham curiosidade. Eles têm uma espécie de pastelaria, não é uma espécie, é mesmo uma pastelaria física. E penso que é aí complicado. Mas eles também têm um autocarro tipicamente inglês, em que pagas por pessoa, têm vários menus. E eles fazem uma tour muito turística, por volta de Londres. Enquanto estás a fazer o teu Afternoon Tea. E é isso que nós vamos fazer. Nós vamos fazer uma espécie de chá das 5. Mas dentro do autocarro, à volta de Londres. Vamos passar por todos os pontos turísticos do ano. Eu estou muito enxasmoda. Eu acho que estava a proceder muito bem. Nós já voltamos a contatar a sede. Nós estamos muito enxasmoda. Até já. OK. Hoje em dia, vamos começar a ir Leste. Tébal 8, vamos lá. É de rosto. Té batavam chadidamente a trama. Caram um bom. Obrigado. 01じゃない fun Amor, o que é que estás a achar? É muito giro, não é? Nós já estamos dentro do carro, isto é super giro E gostámos muito de uma coisa, nós assim que sentámos, nós e as pessoas Ele perguntou se nós pudemos tirar-te gratis, então pediu os nossos telemóveis E começou a ter algumas fotografias ao faceiro para a gente Estou adorando Estás pronto? Vai ser Tem coisas tão giras Olha, assim... Bem mal, vocês já estamos aqui um bocado a super noito Mas... Isto aqui na mesa Nós já tínhamos escolhido o nosso menu Mas depois aqui na mesa vem isto aqui, que é as bebidas Eu escolhi o latte macchietto E o Sérgio escolhi o hot chocolate E na parte de trás vai aqui por onde nós vamos passar Eu já vos mostro um bocadinho melhor Estas bebidas Isto é um bocado achar para nós, mas é normal E depois... Tem este mapa aqui Thank you very much Eu ainda estou góleto aqui Vamos lá, vamos lá Nós vamos lá Vamos lá Estamos em bolsadinhas Vamos lá 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 Odeco! Minha laranja! Tocaná brígou! Pésco chino enkel! Passo! E agora vem-nos dizer assim, aproveitem a melhor parte deste tour e trouxe-nos um secor, está super quentinho, com geleia neste caso, um morango e um clouted cream, ou seja, é uma tibura tipicamente inglesa e nós vamos provar. É muito bom. É muito bom. Eles agora trouxeram-nos essas cancinhas que têm que ver para levar-nos aquilo que não podemos vermos. E está a fazer um dia incrível. O valor de dinheiro é alto. O Sérgio, acho que é o único rapaz que está aqui dentro do local. Como bom português que é, já está a receber os bolsos. Tudo bem mal, tem que ficar de estar o cabelo, porque está um calor no metro que não se aguenta e adoro quando isto não for cabelo. Pronto, nós já saímos ali daquilo do autocarro. Custámos muito, não foi? Já, foi bem fixe. E agora estamos a ir ao Decitivo, ao Mente Especial, eu já fui. Estamos a ir ao YouTube Space aqui em Londres. Nós não vamos entrar porque, para entrares dentro do espaço de trabalho do YouTube Space, tens que ter pelo menos mil subscritores. Mas vamos conseguir estar ali na entrada, ir ver a loja e tudo mais, que é para o Sérgio ver. Se vocês quiserem um tour aqui pelo YouTube Space, bora lá subscrever o canal e fazer-nos chegar pelo menos até aos mil subscritores. Por isso, partilhem muito com as vossas famílias, amigos, toda a gente e mais alguma, para chegarmos aos mil subscritores e eu faço de certeza absoluta um tour aqui dentro. Malta, mais notícias. Já não há Creator Store aqui em Londres. Aquela loja onde vendia merchandising do YouTube, já não há mais. Segundo a segurança. E está a chover. Só online. Só online. Tão bom. Ainda entrámos ali para a recepção da Google e tal, mas... Mas pronto, anyway, ainda é ali o YouTube Space. Mas o recado está dado. Se quiserem uma tour, já sabem. Agora, vamos até Piccadilly Sarcas, Oxford Sarcas, ali aquela zona. Vamos ver as luzes de Natal. Já dá uma voltinha. Vamos a M&M's. Vamos a M&M's. Vamos ao nossocepço da Argentina e continuar. Por favor, pois eles já podam benchmark. Somos avançamam artistas né? Tamam é? E para a gente unseren queähedores que ainda entreiores em Londres. Estão oc� могу de tudo? Então a gente ouva, mas normalmente de lado talvez faz maneira de nos decorar, Então tu ouva para pósondeau e irá onde tem início. M&M's. Tchau. Nossa, quehos! Até amanhã. Esta é uma das zonas que nós mais gostamos em Londres, tipo, Piccadilly Circus, super lindo! Nós agora vamos dar uma foto de chicha, tirar umas fotos. Música 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 Bem nós agora estamos a ir a Regent Street toda para ir a Oxford Circus, neste caso é Oxford Street. Vamos lá dar uma volta de chicha e depois vamos embora para casa. Estamos a gostar muito de estar aqui a ver as decorações na tábua um bocadinho vista. Só na televisão e nas fotografias e assim. Mas está bem bonito, mesmo. Música Bem pessoal, já estamos no comboio outra vez. Prontinhos, vim para casa. Estamos podres de cansados. Não é amor? Tanto. A Raquel está ali já toda morta, toda encostada. Eu para lá caminho também. E queremos dizer que esperamos que tenham gostado do nosso dia de nos acompanhar. Fazemos coisas giras e diferentes. Não percam os próximos vídeos da série de Natal. Vão ser muito giros e vêm coisas engraçadas para nós. E esperamos que vocês também. Portanto, divirtam-se muito connosco. Até ao próximo vídeo. Tchau. Obrigado.